Fala, galera! Eu sou o Imaginago e bem-vindos a mais um vídeo aqui especial. Olha quem tá aqui do meu lado. Oi, gente! Tudo bem? Jéssica Balucci, do canal... It's Jasmine. É só o meu nome mesmo. O meu também é. Inclusive, se você não conhece o canal dela, ela fala não só de animações também da Disney e tal, mas também fala sobre musicais, High School Musical, K-Brother. High School Musical, isso? Aham. Gosto muito do canal dela de verdade. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês entrarem lá e se inscreverem. Se inscreve e perturbem. Imaginago me trouxe aqui, tá bom? Então, mas aqui o que a gente vai fazer hoje aqui é o seguinte, a gente vai comentar a selfie das princesas. Trazendo pra linguagem do YouTube, a gente vai reagir. Ai, sim! Fazer um reaction na foto das princesas. Seguinte, saiu Detona Ralph 2, né? O 3 Detona Ralph 2 e saiu uma selfie promocional aí do filme que junta todas as princesas. Essa selfie aí pra mim é muito suspeita e diz muito, né? Exatamente. E pra mim, inclusive, deixou a tal da selfie do Oscar no chão. Acabou, né? Acabou ali. Acabou o reinado da selfie do Oscar. Essa já é a melhor selfie que existe. Porque a gente fica pensando, como é que elas estão todas juntas? Será que elas se relacionam? Será que uma odeia a outra? Uma ama a outra? O que será que acontece daquele camarim que apareceu lá no trailer? Que elas estão todas juntas? Sim, tem muita coisa ali. Como é que elas se conheceram, talvez? É um universo gigante aí, é o mundo inteiro que a gente tá falando aqui. Que pode estar interligado. E aí agora a gente vai explodir cabeça aqui, né? Que eu tô com o rei da explosão de cabeça. Então, mano, agora que a gente vai sem limites aqui. Não tem banana aqui. Eu acho que a gente pode começar falando sobre a Cinderela. Porque a Cinderela, eu fiquei muito impactada com ela por duas coisas. A primeira foi o choque de ver ela em 3D. Porque algumas princesas a gente nunca tinha visto em 3D, né? Isso é o caso das princesas mais antigas. E o segundo de ver a orelha da Cinderela. Eu achei meio bizarro que a orelha dela não aparece na animação. Pela primeira vez, a orelha. Pela primeira vez. Parabéns, Cinderela, bela orelha. Por que ela escondia uma orelha tão bonita dessa? Ela foi reprimida a vida inteira, né? Caraca, eu já tenho um sonho. Era um negócio. Era uma linguagem visual. Nossa, a Madagini sempre teve na frente mesmo. Mas beleza. E aí ela tá olhando admirada pra Mulan. Que a Mulan tá trocando olhares com a Jasmine. Agora, o que elas estão pensando? Eu acho que em dado momento o Shang ficou com o Aladdin e tocou. Nossa! Será? Pra mim foi pra esse nível aí. O mundo ideal, o mundo ideal foi ali. Tá rolando uma cumplicidade nesse olhar, eu tô achando. Alguma coisa elas estão ou escondendo. Ou, tipo, sabe quando tu tá com um amigo teu e tu vê uma situação e tu se comunica por olhar? Pode ser um pouco isso também. A Cinderela tá ali querendo saber o que é, mas ninguém tá dando muita moral pra ela. Já sai pro lado do Twitter-orelha, sei lá. Mas se você reparar, talvez a Cinderela tá procurando, sei lá, um piolho. Ela tá muito incomodada com um piolho que surgiu ali. Porque ela gosta de limpeza, né? É, sim, sim, sim. Foi pesada essa piada? A Cinderela. Meu Deus, tá bom. Não, aqui tá rolando alguma coisa aí, tá. Tá rolando. Eu gosto da teoria do Shang e do Aladdin, eu não descarto isso, não. Não, deixem aberto. Mas aí, porque tem outros casos rolando aqui. Tem muitos. Cara, isso aqui é bizarro pra mim. Ariel e Moana. Aí tu vê a diferença no olhar da Ariel com a Moana e da Mulan com a Jasmine. Porque aqui, ó, Mulan e Jasmine tá um negócio mais cheap, eu acho. Sim, sim, sim. A Moana e a Ariel tão uma coisa mais, tipo assim, tu também mora na água, na água, entendeu? É uma conversa, é um diálogo. Já é uma coisa, tu vê que a Moana também é apreensiva, olha o olhar dela. Cara, tu já... Explodi minha cabeça. É, sabia que esse momento ia chegar. Se você reparar, as duas são quase opostas. Exato. Ariel quer ir pra areia e a Moana quer ir pro mar. Sim. Caraca! Caraca, surreal. Eu sempre assisti Moana, eu sempre pensei, caraca, Moana é muito parecido com Pequena Sereia, óbvio. Porque o pai dela reprime ela também. Exato. E ela quer ir pro mundo que não é o mundo que ela vive. Sim, sim. Tem uma cena, inclusive, que o pai da Moana meio que destrói tudo, joga fogo lá nos barcos, lembra? Nossa! Tipo, exatamente o que o Tritão faz com essas coisas da Ariel. Só não joga fogo porque eles tão de barra d'água. Mas aí, é, exatamente, mas caraca, parabéns. Inclusive, a Melody e a Moana são muito parecidas porque as duas querem ir pro mar. Isso é verdade. A Moana, então, na verdade, é a filha do futuro. Não. Começou a... Fui além, eu fui além. Fui além, eu fui além. É um bom filme, o segundo filme. É um bom filme, inclusive, isso mostra, olha só, porque a Ariel fala que o mar é ruim, porque ela não era feliz lá, mas isso não quer dizer que a Melody não vai ser. As pessoas têm mania de achar que o que não é bom pra elas também não vai ser bom pros outros, entendeu? Os pais. A Disney sempre... Muita coisa dos pais quererem colocar, sabe? O teu... Ah, meu sonho era ser alguma coisa, eu não pude ser, mas meu filho vai ser. Tá errado isso. É, tá errado. Tá errado. Tem que fazer isso. Tem uma questão também nessa foto aqui que me mandaram no Twitter, sei lá, no Instagram, que é o seguinte, a Rapunzel cortou o cabelo. Tá. E ela tá com um cabelão. Cabelão. Ninguém falou também da Cinderela, que tá com o vestido dela azul lá, que desapareceu na meia-noite. Mas, na verdade, eu acho que isso aqui é um videogame, cara. Acho que tem essa licença poética aí pra você dizer que... Ah, é. Ah, se a gente for ficar também muito técnico na situação... Era pra Branca de Neve estar idosa, se fosse por isso. Exato. Tem que ser, exatamente. Você tem que pegar a... Como que as pessoas conhecem elas, é assim, todo mundo conhece a Rapunzel por causa do cabelo, com a roupa que ela perde na meia-noite. Mas, enfim, isso aí pra mim não é erro de nada, é simplesmente... Eu concordo, eu concordo. Tiana, Elsa e Anna. A Elsa tá com uma cara muito maliciosa. Ela não tá com uma cara muito maliciosa, tu não achou? Tipo de quem tá tramando alguma coisa e a Anna tá tipo assim, tô contigo. Aham, vamos lá. Mas se vocês assistirem o vídeo que eu postei lá, que tá no teu canal comigo, você sabe que a Elsa é vilã. Então isso aqui, na verdade, já é uma quase confirmação da minha teoria de que a Elsa vai ser uma vilã. Ai, meu Deus. Eu falei lá no vídeo dela. E aí, será que a Tiana tá pensando que nem tu? E ela tá tipo assim, nossa, eu tô com uma crush nessa menina, mas algo me diz que eu não deveria ir. Não sei se vou... Como é que é a mão dela? Que época, até a música da... É, já tamo estrando é tudo. É, mas tem até uma música da Britney Spears. Olha que nível que chegou isso aqui, que ela fala que eu tô apaixonada por um criminoso. Isso aqui, ó. Caraca, verdade! I'm in love with a criminal. Meu Deus, meu Deus! É, eu shippo mais a Tiana com a Elsa do que a Mulan com a Jasmine. Quer dizer, não... Ai... Não, prefiro também a Tiana e a Elsa. É, porque a Tiana cozinha e a Elsa faz de nevar. Perfeita! Essa aí é de Natal toda noite, praticamente. É, é. É, tipo assim, eu não acho tão forte a Tiana com o Navin quanto eu acho a Mulan com o Changi. A Mulan com o Changi, é. Mas deixa ela. Não sei se é muito do feitio da Anna. Ela provavelmente ia falar, Elsa, mas o amor, ai, porque o amor... E a Elsa, psh! Talvez a Elsa tenha mentido pra Anna sobre uma coisa que parece ser uma boa ideia e a Anna tá, tipo, encorajando ela a fazer a boa ideia, mas na verdade é tudo num plano maligno. A Elsa continua sendo, vai virar uma vilã pra mim ainda nesse filme. Achei que fosse em Frozen 2, né, vai ser em Detona Ralph, pelo menos. Vai ter uma virada aqui. E aí realmente tem a Aurora. É surpreendentemente ela tá de olho aberto, mas ela tá completamente perdida, né? É, eu acho que ela tá aplicando a tática que o Pato Donald já fez em um curta, que é dormir de olho aberto. Pode ser. Ela tá literalmente dormindo de olho aberto. Sonhando acordada. Vamos olhar aqui pra Venélope aqui e o que tá acontecendo com a Pocahontas? A Pocahontas, eu acho que ela não gosta muito de criança, né? Eu acho que realmente ela não curte muito. Ela tá um pouco estressada e a Venélope tá muito feliz, como uma boa criança, né, que tá sempre feliz. Caraca, a Venélope nessa foto sou eu. Então, você imagina você no meio de todas as princesas da Janet. Nossa, sim, eu estarei que nem ela? A Venélope representa todo o cidadão brasileiro. Brasileiro não, meu filme é mundial. Mas, olha isso, cara. Ela tá muito feliz. Eu sou, eu sou... Totalmente, braços abertos ainda. E aí, eu acho que o elefante da sala é essa cara da Mérida. Ela tá psicótica, ela tá tipo... Eu preciso do quê? Será que ela quer a maçã da Branca de Neve? Ou eu acho, na verdade, que ela tá com uma cara mais de quem tá torcendo pra Branca de Neve morder a maçã e se lascar. Não parece? Caraca, sim. Porque ela come a... A Mérida come a maçã também no filme dela. Mas essa... Mano, por que que a Branca de Neve tá carregando a maçã? Isso é muito aleatório. Que não é um símbolo de orgulho? Você quase morreu, sabe? Isso é muito aleatório. A Cinderela tá sem o sapato, por que que a Branca de Neve tá com a maçã, né? Caraca, não faz sentido ela carregar um negócio que quase matou ela. É, e a Bela tá ali, né? De boa também. A Bela tá... Olha o olhar da Bela. Ela romantiza tudo. Ela tá olhando... Se tu prestar atenção, o olho dela tá indo na maçã e ela tá com cara de amor. Sabe o que eu acho que ela tá fazendo, na verdade? Eu acho que a gente tá... Ela tá muito atrás e ela tá com a mão levantada ali, lendo um Kindle. Caraca, pode ser. Ela tá lendo. Pode ser. Enquanto a Aurora dorme de olho aberto, a Bela tá lendo o livro. Se você tentar imaginar essa cena com ela, metendo a mão no celular pra ler livro, ela tá fazendo isso. É verdade. Porque já mudou, né? Não tem mais tempo de... É. Ela já leu todos os livros lá da Fera. Foi por isso que ela, inclusive, casou com a Fera. E aí leu tudo e agora tá aqui no Kindle. Entendeu? No Kindle. Só no dedinho. O que ela tá lendo, realmente, eu não vou saber o que ela vai fazer. Ela gosta de ler as histórias das outras princesas, né? É, se você parar pra pensar como que cada uma se conheceu, você tem a Ariel e a Moana. É bem fácil, sei lá. Sim. O Marta foi dela em todos os lugares. Estou numa comunidade, sei lá, do Orkut. Eu amo o Marta. Eu trouxe a mim, sei lá. Sim. Ana e Elsa são realesas. Então você pode ver que todas as outras princesas, por exemplo, a Tiana, já, sei lá, deve ser ali do mesmo reino. Meu reino não. Deve ser de outros lugares que foram convidados pra um casamento. Tipo como a Rapunzel foi. Um jantar. Pra coroação. Sim, como a Rapunzel foi. Aí, por exemplo, a Aurora também. Deve conhecer ela porque foi pra coroação ou alguma outra coisa. Sei lá, o Natal. Não sei o que acontece no mundo da Disney. A Mérida realmente aí não... A Mérida e a Pocahontas, eu não sei muito bem como que elas poderiam ter chegado a conhecer todas as princesas. Estão muito distantes. É, então. Porque todas elas que são parte da realeza, realmente dá pra compreender. Até a Mulan, dá pra... Faz um pouco mais sentido. A Mulan ficou famosa. A Mulan virou uma estrela. Sim, sim. Por favor. Pocahontas... Não, a Pocahontas, no Pocahontas 2, ela sai e vira da realeza. É... Ela se casa com um cara... Com um cara inglês lá e tal e... Exato. Até um pouco triste, mas explica como que elas se conheceram. Então pode ser. Já temos aí... A Pocahontas já foi... A Jasmine já foi... Todo mundo virou da realeza. A Mulan é que realmente chegou ali pelo mar. E a Mérida? A Mérida tava ali no vibe dos meus Jogos Vorazes. Não, é pra começar porque a Mérida... Realmente, como que ela sabe da Pixar pra vir pra Disney, né? É. Porque aí você quebra tudo. Porque isso vale lembrar, né? Que a Mérida, ela é da Pixar. Geralmente quem faz princesa é o Disney Animation Studios. Sim, sim. Só que, na teoria da Pixar, diz que a bruxa lá de Valente, ela é, na verdade, a Bu de Moisés S.A. Que tem o poder de se teletransportar. Então ela se teletransportou pro universo Disney. Pra mim foi. Pra mim ela entrou numa porta lá de Moisés S.A. e foi parada no armário de alguma dessas aqui. Pra mim ela chegou. Faz sentido ela ter se teletransportada e... Entrou na porta. Porque a bruxa se teletransportar. Será que foi ela que levou todo mundo pra dentro do videogame? Hum... Porque, presta atenção, a gente tá olhando individualmente e no contexto geral. Mas, tipo assim, se a gente olhar mais geral ainda, tem que lembrar que o filme acontece dentro de um videogame. E a Vanellope entra... É tudo dentro... É na internet, na verdade. É tudo dentro da internet. Como que as princesas foram parar na internet? É uma outra dimensão isso aqui. Mérida. Só se passa pela porta que a Mérida abriu por causa da bruxa. Abraço. Forte abraço. Desverdão todos os mistérios do Wi-Fi Hot 2. Gente, então é isso. Tá pago aqui. Me pediu, tô fazendo. Nem sempre, né? Às vezes a pessoa não quer gravar comigo. Tem esse detalhe também. Eu tava dura pra gente gravar. Tem esse detalhe. Então, agora, você tem que deixar o seu gostei nesse vídeo, porque, sério, acho que merece isso aqui, não é mesmo? Arrebenta no gostei, gente. Pois é. Se inscreve no canal, se você é novo, tá chegando agora também. Vou deixar o link aqui do canal dela na descrição. Vocês entrem lá e se inscrevam. Não é pra só se inscrever. Vocês vão assistir o vídeo e vocês já vão se inscrever. Só tô adiantando o trabalho de vocês. Se inscreve e depois assiste que vocês vão gostar, beleza? Eba, vem, gente. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela participação. Ah, eu que agradeço. Eu tô morrendo com esse mesmo novinho aqui, cara. Realmente, não sei o que tá acontecendo comigo. Eu que agradeço. Valeu, galera. Até a próxima. Obrigada, gente. Beijo. Tchau.